Mas deixa a gente começar trazendo pra você um destaque do Noticiário Internacional. São imagens impressionantes de um vulcão que entrou em erupção e as colunas de lava atingiram uma área urbana. Veja só, uma cidade pesqueira que fica a cerca de 4 quilômetros do local da erupção foi esvaziada a tempo e não há perigo. Os moradores foram retirados de casa pela segunda vez em um mês. Veja só, esta é uma residência que pega fogo depois que a lava atinge ali a base do muro. É pedra líquida, basicamente, numa temperatura absurda, né? Lava vai chegando, destruindo tudo devagar, mas sem ter como impedir. Este é o segundo caso de aumento das atividades sísmicas recentemente. As autoridades construíram barreiras de terra e rocha nas últimas semanas pra tentar impedir que a lava chegasse à cidade. Mas esse bloqueio não tem sido suficiente pra deter a lava que já incendiou os imóveis. As imagens chegam da Islândia, o país tem, em média, uma erupção a cada 4 ou 5 anos devido à movimentação das placas tectônicas.